Batei o Herman? Acho que não. Caiu, acho. Vem, Barney. Vamos conversar, Barney. Vem, Barney. Vem, Barney. Não sou, carai. Não sou, carai. Eu só quero... ficar de boa na laguna. Essa treta. Não sou, carai. Não sou, carai. Não sou, carai. Não sou, carai. Vão embora. Você não quer nos cuidar? Diga-me, por que eu não vou te matar? Sophie, chute! O que você está esperando? Porque nós podemos nos ajudar. Quem matou o Lucas? Ele acha que nós matamos ele. Sophie, fala comigo. Você fez isso? Não. Sophie, o que diabos? Por que você importa com esse morto? O que Ator te promete? Ator me promete a passage para o centro. Por isso que eu estou ajudando ele. E você acredita ele? Just assim? Às vezes ele não tentou me matar. Ele não foi o que você matou. Mas eu posso ajudar você também. Me ajuda a água, e eu vou te levar você para o centro mesmo. Primeiro, eu não me matou. Eu estou ajudando a murder, e isso é diferente. Você vai ajudar? Tudo bem. O que é o plano? Jack e Joe escaparam. Nós temos a chance de tomar a torre e, finalmente, reclamar a água. antes do que o ator faz. Nós vamos lidar com os guardadores e te levando ao centro, imediatamente depois. Primeiro, nós precisamos garantir acesso à água. Como eu chegar na torre? É quase impossível sem uma roda. E os meninos dos jovens fechados do acidente. É por isso que eu quero te perguntar. Então, você quer que eu climb? Se você fizer, você vai salvar muitas pessoas, Aiden. Nós não vamos esquecer disso. Eu não sei se eu meto um health, que eu não acho tão interessante. É isso aí. Esse tem interessante. O cara tem dezesseis, gente. Ah, tá não. Peguei dezesseis. Beleza. Tem que salvar a água agora. Eles acham que eu sou um traidor, né? Não sou um traidor. Alguém não... Nossa, quanta gente! Tá leitecendo, né? Ali, vai e volta. Caralho, gente! Tchau. Ahhhh... Tá.... Minha vida foi pro saco... Tá, agora eu preciso de uma missão, o que tem de missão aqui, tem a do Water Talk pra ajudar eles, esse bi é muito chato pra caralho Ah, é lá em cima, né? Era lá que eu queria ir na verdade Ah, é lá em cima Ah 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 Ai, eu vou subir ali gente, fica frontier Hum Hum Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Cheguei. Que isso? 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 Meio de sair tudoado. Tem que parar de ir? E aí? O que? ? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Ah, só falta um combate, claro. Mais um de estamina. Mais imunidade. Puta, mas como é que ele me salta pra fora do bagulho, gente? Sophie, Jack e Joe estão na torre. Eles vão esclarecer. Meu Deus! Se eles lerem, nós não teremos a sua água. Vamos, Aiden. A torre é minha. Prova de desarmar os atos. Vamos, Aiden. 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 Nos vamos atrás com a casa de delícia. O que nós vamos. Me descanse. Aiden. Não, o que nós deveríamos fazer as lividas. Apenas recebemos o dinheiro. Jack, dê-la! Eles obturam o que eles merecem. Eles vão morrer. Jack! Eu te ensino! Ficou! E a água está segura. Ficou em baixo. Nossa! Não consegui cair. Vou te dar um fogo. Vou colocar um bicudo. Claro que eles vão nos assustar. Apenas os Bizarros ou os P.K. Eles vão ser honestos no momento em que chegamos daqui, amigo. F***! Nós perdemos, cara! Nós perdemos. Eu não ia ouvir. Eu não ia ouvir. Ninguém está saindo vivo. Joe, eu não quero morrer, você c******! Ei, quem está lá? Stop! Abra a torre, eu sinto! Eu não vou morrer. Eu sei que você não vai fazer isso. Não escuta ele, Jack! Está terminando! F*** isso! Eu não sei. Eu estou com medo. Joe, espera. Joe. Ei. Não é aquele Pílgrim que apareceu no Bizarro recentemente? Talvez. Pílgrim ou pôr. Então, o que? Você não entende? Se ele é um Pílgrim, ele pode nos sair. Vamos sair da cidade para algum lugar segredo. Eu não confio com esse Pílgrim. Você não confio com ninguém! Eu disse para você jogar bem com o Barney quando tivemos a chance! F***! Escute-me por uma vez! Então, jogar bem bem com o Barney? O que por? Para fazer ele sair do Bizarro. Depois do que nós descobrimos da Pílgrim. Nós tínhamos o Pílgrim. Gostamos para o Pílgrim. Mas ele pensou que era muito inteligente por isso. O que? O que? Bem, sobre o Lucas querendo ele levar em armas, entre outros. Mas ele colocou uma caixa para ele por semanas. E, ao invés de sair daqui, ele tentou brincar de novo. Então, o Barney e o Lucas estavam atrás dele? O moron querendo começar uma guerra em o Velador. E você me perguntou? A guerra é o último que precisamos. O dinheiro. O cristal. Isso é uma história diferente. É por isso que eu tento deixar um fim a essa cavaleza e a sua irmã! Então, Pílgrim, você vai nos sair do cidade ou o quê? Calma, Joe! Eu não vou ficar calma! Vamos sair do cidade, Pílgrim. para o sétimo próximo, e ninguém vai morrer aqui. Eu não falo com extorsionistas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto